E aí eu voltei e como e a não não bugar não e cadê E aí eu consegui sair do chão com ele todo preto o cara de jogo que gosta de bugar doido vai Esse mortal como a gente está precisando de uns pets Vamos lá um jogador, dois jogadores, um vitória continuar né Ah não eu tinha feito sua parte já Não tem como eu pular não? Johnny Cage, o amuleto! Por favor aguarde, eu não quero aguardar eu quero pular Também quero pular Não vai deixar o povo Então tá menos mal que eu estou aqui Eu morri Eu morri? Não Eu comentei dos socos na cara, da testada na cara Legal, vai apertando o olho de novo Ah, essa parte aqui é errada Agora eu acertei ela E aí galera Ah, agora ele deixou pular A menina me pagou topo disso pra matar você Tô falando que o jogo tá bugado Tô falando que o jogo tá bugado Tô falando que o jogo tá bugado Pera, o cara de... carai Mano, como faz esse golpe? Tem que tentar apelar pro palmo 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 Não fica mais Estão vendo que eu estou só tentando apelar aqui né Ae, petei A cagada vai peter Torque o percoço O jogador no nariz E morrer O golpe dele faz Os passos aí também estou interessado não A morte, vencedor Você não vale o pó nos meus sapatos. Você é Edeniana, Tanya. É bom saber que você se lembra de mim, Guadal. Eu nunca esquecerei aqueles. Que libertade. Ela jurou criar uma Edenia livre. Uma coisa que você se recusou a fazer. Uma exoterra unida resiste forte contra seus inimigos. Ela nunca será unida sob o seu domínio. A exoterra unida jamais será vencida. Só faltava ele falar isso. Olha que legal tem ela que eu faço colher. Chega aí. Ai ai. Ai ai. Calma lá ver o trevo aí. Eu vou tentar ver os golpes de novo. Pedra do Sol. Raio divino cara. O que que faz isso? Oferenda de sangue. Ai me larga. Ai me larga. Ai me larga. Ai ai, ai ai, caiu de novo Ô carai, tá descendendo doido, aí Igual o pizinho dela, é chatinho, igual do Johnny Cage Ai carai Ela defende tudo doido, eita porra, vou perder Matou, ai Quase perdi, mano Nossa, mas parou de dar lag Você é um tolo por acreditar em Melina Quem não devia ter matado você, cobra miserável Você vai ter matado Não Puta maior Outro é DNA, o suposto semideus Eu sou filho de Arcus, não fui apenas declarado um deus por pleneus confusos Com certeza, Melina suspeita de suas reais intenções, filho de Arcus Minhas intenções são ensinar a você a diferença entre pretensão e divindade Ai, ai, doido Ai, caralho, aí eu falto minha defesa e apanho pra cacete Ai, menino que eu faço, velho É um puto mesmo Vai ser chato, hein, doido Ai, acertei Toma Seu sacrifício, guiou Ai, ai Ah, foi perado, né, viado Olha Mano, que golpe chato, velho Morri Perdi Onde eu, Kutalkan? Dá pra pular essa luta, mas não quero pular o Kutalkan novamente Minha divindade Toma Toma na cara, velho Tá me enchendo o saco, doido Eita porra Sai da bolha, sai da bolha Oh, louco Ai Ai Te tapo, te tapo, duño Toma 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 Rateria, tá jorrando Isso vai silenciar você Não vai tocar nele novamente A sua voz não vai tocar nele novamente Eu vou sim Como herdeira de meu pai Shao Kahn Eu, Milina, canon da Exoterra Ordeno sua execução O louco, batendo essa mulher vai ser tenso, velho Ai 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 Eu beberei o seu sangue A morte vem pra todos Ah, ela agachou Safada Ai, pegou Olha os dentinhos dela Ah, ela agachou Ah, ela agachou Ah, ela agachou Eu vou do pequeno peito Faça os votos Haverá uma execução hoje Pequenos ativemente Você vai se redimir de sua dissidência, Milina Seu sangue vai corrigir tudo Pode, Milina, pode Subindo pela escadaria Até a beira do fogo Dormiu Como é que o Rain tem um disquinho, hein O que meu imperador viu Um mero filhote Criado para ser um jaguar Que brisa, velho Nos separamos no ponto de desembarque Jack e eu vamos entrar pelo sul Vocês dois, pelo oeste Reúnam-se aqui Entrada norte E depois? É só pegar e ir embora? Se resistir, vamos capturá-lo A resistência pode ser mais possível do que imaginam Não esquentem Se isso acontecer, Sub-Zero nem vai saber o que o atingiu Sub-Zero sem jogar um pouquinho As defesas avançadas foram desativadas como ordenou o Grão Mestre Confirmado Quatro intrusos É hora de entreter nossos convidados Sub-Zero tá parecendo o Dan Bizerian Aquele jogador de poker Com a foto ostentando no Instagram Certo, eu vou na frente Você e Jim por ali Mexam-se Mexam-se Pronto 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 Droga, Jim Você Eu preciso de Vocês não são bem-vindos aqui Digam o que querem Grão Mestre Precisamos que você venha conosco Eu sou a Sargento Vocês exigem minha cooperação Mas estão isolados Cercados O que vão fazer? Meu pai sempre te elogiou muito, Sub-Zero Ele quer conversar Falar É sempre a primeira escolha dele Certo Vamos tentar socar Agora Espere Cassandra Cade Você lidera esse grupo Mas eles não te seguem O que sua mãe faria? Pare de perder tempo e cuide dele Não carrega Oh Não Não valor Aê Ou seja, eu estou me�무rando Estilo Toma uma marretada na cara Ele é rápido, mas ele é bem papel Ai, ai Deixa eu aproveitar e ver os golpes Tá, rajada de gelo Ah, tá rajada de gelo Martelo de gelo, bola de gelo Escorregada Martelo de gelo aéreo Você é mais parecida com sua mãe do que pensa Pesado na foto Seus poderes devem ter revelado minha intenção Takahashi Takeda Sem dúvida a Kenshi ensinou você a usá-los Meu pai me ensinou muito, grão mestre Ah, ele é o filho do Kenshi Ai 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 Sim Sim Ó, easy Hahahaha Pum Tá Olho, por olho Sobre o gira maior Sobre o gira maior Roda aí Se conhece meu pai Também me conhece Achei que fossem amigos É Verdade Tô louco, todo mundo teve filho Ó, filho do combo ali Opa 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 Hahahaha Putada por aí Putada por aí É, só não vai ser mais Eita porra Ai, seca essa... Toninha ai, carai Tô louco Tô louco, ali dá pra fazer um como... tempo... Olha Eita Deixou o... lancezinho dele lá Não se cobre tão duramente especialista Briggs Aaaaaaah Aaaaaah 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 Que pafada, ele tava caido velho Tomuardext Tomam Tomou um pau Só isso, não é filho de ninguém, é? Oh, no. Não, essa fase eu sei que tem, caralho Hahahaha Peppa peppa Não, não, não Vai Congela Ah não, puxa Hahahaha Hahahaha Falsas ameaças não lhe caem bem Alguma ideia? Sub-zero, vamos conversar Essa oportunidade passou Tem outro plano, Cage? Podia ter seguido o plano original, Dean Você vai ter problemas se nos matar Sim Suponho que sim Duol Dungeon Hum, tá só testando eles, né? Deu certo Isso tudo era um, um... Um exercício de treinamento Droga, eu devia ter percebido Você e seus amigos são muito promissores caçando vanguete Droga, eu devia ter percebido Mas enquanto não agirem como um só Vocês falharão Tirando isso, você curtiu a visita O Linkway acabou conosco Você talvez Também vi várias marcas de chute geladas no seu traseiro Ora, vamos Pra mim, vocês são todos vencedores Novas ordens Pra General Blade Prioridade 1 Exoterranos Aqui no plano terreno Uma invasão? Não pode ser Você não tá com medo, não é, senhor Cage? Exoterra, posso lidar com essa gente? E quando eles chegaram? O portal foi aberto nas docas há algumas horas Quase cinco mil ao todo Refugiados Da guerra civil na Exoterra Não deve tá nada bom pra eles virem até o plano terreno Você primeiro Não fique pensando no seu encontro com o Linkway Filho É difícil não fazer isso Olha, conversa de telepatia Olha, conversa de telepatia Obrigada, Kenji Vocês podem se juntar a nós? Sargento Kenji Fiquem onde estão Esta é a Lee May Ela está buscando asilo pro seu povo no plano terreno Nossa aldeia, Sandu Foi o epicentro de uma batalha terrível Mal conseguimos escapar com vida A guerra é assim Bom, sem querer ofender, mas Vocês da Exoterra meio que vivem pra isso, né? Isso foi diferente Os rebeldes, Milina Tinham uma arma desconhecida Batalhões inteiros, eliminados Não foi honrado Não foi combate Fale-me mais sobre a arma Um talismã De ouro Com uma joia no centro Milina usa sua energia rubra Sem precisão Oh, isso é bom então Agora não, Sargento Kate Basta ela ter aquilo Muda a batalha a favor dela O Imperador está desesperado E os apanhados no meio Pagam o preço Se esse talismã É o que eu penso que é Todos nós podemos pagar o preço É sobre o amuleto de Shinnok? Não pode ser A base, o cofre, as suas proteções FE, Shaolin Ninguém pode passar por tudo isso Preciso ter certeza Alguém passou né De... Bem Isso é confortável Você me lembra de um ser terreno Que atravessou conosco Ele também achava graça de tudo Um cara bonitão né Ele era um ser terreno Um dos olhos dele Tinha um brilho vermelho É o Kano Quem ela quer ser? Kenshi, continue com Limei Vou até o campo de refugiados Preciso encontrá-lo onde que ele escape Eu vou junto Veja a situação da segurança com o Coronel Flag Por quê? Porque assim você não vai estar aqui Ficaremos com você? Não Eu preciso confirmar com Kotal Kahn Que a história de Limei é verdadeira Ela ficou puta com a dublagem Vocês, gente Vão para a Exoterra Essa voz Gamer é Eu não sei Esperava que o céu fosse roxo Ou coisa parecida Não acredite em tudo que vem online E o que te torna um especialista? Os arquivos do Shaolin Eu estudei muito sobre a Exoterra Nada substitui a experiência E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão Na missão Limei deve estar falando a verdade Uma invasão violaria os acordos de Reiko Pois se pode confiar em alguém da Exoterra Mas se a Exoterra é nossa aliada Por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra Quanti e seu grupo de... Espectros? Como o pai da Jaque? Babaca Não é uma aliança É um pacto de não agressão A Exoterra não é nossa aliada Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza Considerando onde está Agora digam por que estão aqui E também por que não devemos matá-los Eu posso ler você Você não é da Exoterra Eu sou do plano terreno como você Mas o meu empregador Kotal Kahn é da Exoterra Então agora eu sou da Exoterra Digam o que querem Somos emissários Precisamos falar com Kotal Kahn Aqui Temos o selo oficial de Raiden Posso comprar um igualzinho Naquela barraca ali Olha só Você pode nos prender E até nos matar Mas se estamos falando a verdade Você pode receber menos Ou pior ainda Você nos leva até o Kahn E eu digo que você nos derrotou Talvez você ganhe um bônus Não tem nada a perder Sigam-me Malandra O celular Para Nessa época de guerra Devemos considerar cada recurso Como uma arma a ser usada a critério do nosso imperador Pegar sem autorização É roubar das mãos do próprio Kotal Kahn Portanto Por ter sido culpado de roubo Você foi condenado a morte Eu estava com fome Sua sentença será executada Imediatamente Ele estava com fome Caramba Lembre-se de onde está Jin? Cara As cenas de luta desse jogo Estão animais Sai daqui Vai Sabia que não devia ter ouvido você Uma lição de confiança De um mercenário Uma nova oportunidade de aprendizado Hmm Flash linha reta Chute flexionado Chute alto Vou tentar lembrar Vou tentar lembrar Tá É... Chute flexionado Tá Assim É rápido É da hora Ai ai É... 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 E... Eu aprendo rápido Eu aprendo rápido É... É... Legal ai Mas acha demais que usa É... Tô louco Certei de novo, no outro lugar ainda Joga fora Magrel Chakra Chakra rasteiro Já esqueci como faz aquele golpe, é pra trás e pra frente e lá Isso Coloco Acertei Cundinho Cundinho O grandão não é tão grandão Ai 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 Au Ai 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 Tá vendo? O que a minha mulher é? Ae! O moleque morreu no meu pé lá. Adoro saber mais sobre você. Uma pena você ser louca. É uma menina? Acho que era um menino... Vocês estão bem? É uma menina? Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas. Viemos falar com Kotal Kahn, a General Blade... Vocês se metem nos assuntos da Exoterra. A pena é a morte. Tô começando a ver um padrão. Mas, como honramos os acordos de Raiko, vamos consultar um imperador. Vocês vão esperar aqui. Quer aproveitar esta oportunidade para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão? Porque nem todos eles são irrecuperáveis. Pobre coitado. Ele era um ladrão de pão, quer ver? Olha lá. Dão de Imortal Kombat para Tiff. Olha lá, um tigrezinho. Tigre e dragão, sei lá. Pega o ladrão. Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lao. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kong Jin. Não. Não o bastante. Ai, ai. Nossa, os bopos do Raid é muito louco, velho. Nossa, arrancou pra caralho. Nossa, tá muito bonita a chuva, pá. Nossa, tá muito bonita a chuva, pá. Matando com a flechinha. Nossa, velho, ela não apaga na chuva, mano. Me solta. Sangue de Kung Lao, descendente do Grande Kung Lao, um ladrão comum. Você achou que poderia entrar livremente em meu templo e sair de lá sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva, deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin, como Kung Lao antes de você. Lá no museu, ele está para jogar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com quem o seu coração deseja. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais com o Jin. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do plano terreno. Certamente, ninguém que atrapalhasse a execução da justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não. Nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim. O item que o plano terreno jurou manter em segurança... Quando nenhuma participação foi oferecida a Exoterra... Nós fomos atacados, não a Exoterra. Kotal Kahn. O fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn. Sob a lei da Exoterra. Clamo pelo direito de defesa. Por combate. Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre a Exoterra. Saiba também. O duelo termina em morte. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. O duelo termina em morte. O duelo termina em morte. No? O duelo termina não. Ai, foi dito. Queria matar ele com a garrafa, não deu. Não, não, não. Ai, ai. Ai, ai. É o bagulho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah, larguei o bagulho. Vocês veem essa... Feijão saltitante. E agora? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Melina está com o amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Imperador, eles não são de confiança. Devorar. Será que você não entende? Eu tenho motivos. Eu tenho motivos. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... Acordo. Obrigada pelo aviso, Sargento. Fique com Kotal Kahn. Vamos decidir os próximos passos depois que eu prender Kano. Sonia Blade. Desligando. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir. Hmm... Sentindo Kano, né? Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Kano. Coitado. Conforme a Linney, diga a ela que estamos investigando. Raiden, o que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado. Substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você agora. Opa. Raiden? Entrou no túnel. Raiden? Tenente. Leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com o Raiden e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim? Eu também estou nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. E aí, Joninho. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho. General. Tomou um pé na bunda. Está triste, doido. Não. Nem um feiticeiro malvado aqui. Dá para falar sério? O Quan Chi está precisando dar uma limpada no cavofo. É mais limpo do que o seu. Você está me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. O que que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... Aventura? Você deseja aventura? Então vai ter. Vamos! Deixa eu te encontrar. Iaiaiaia! Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o Sr. Gate vão me servir. Eu gosto muito mito, velho. Quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jax. Eu não sei quando parar, né? Eu vou parar agora. Eu não pararei agora, né? Mas eu tive... Aliás, era para eu estar adiantado. Mas como aconteceu os erros aí. O jogo meio bugado e tal. Eu não reiniciei o PC. O Windows querendo atualizar junto. Complicou, né, meu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pegar aí no LoLzinho. Acho que ele nem vai ficar conectado lá. Vai acabar travando essa porcaria. O jogo ainda tá muito bugado no PC, velho. Muito bugado, olha lá. Ele vai se conectar aí na conta da Warner e não vai conseguir. Mas é isso aí. Já já é nós no LoL. Tchau, tchau.